Já estamos de volta, um abraço pra minha família Bahia da Sorte. Gente, a gente volta aqui, chamando a atenção, porque nós começamos aqui a edição de hoje mostrando um acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Avenida Garibaldi. A colisão foi entre uma moto e um ônibus. Priscila Pires esteve no local e mostra tudo pra gente. Acompanhe. Olha só, um acidente aqui na Avenida Garibaldi. O que se pode ver é que foi um acidente que envolveu esse ônibus aí da empresa Integra e esse cara que está ao solo. Me parece que ele estava na moto, a moto está ali debaixo do ônibus. O ônibus estava com muitos passageiros, trânsito totalmente lento aqui na região da Avenida Garibaldi. Transalvador também já está no local aqui. E me parece, Carlinhos, que um sapato, né, do homem que está ao solo, saiu do pé. Ele estava com a bota ali, que saiu do pé. Também o capacete também foi retirado. Parece realmente que ele estava pilotando a moto, porque dá pra perceber que tem um capacete ali na parte de trás. Ele está lúcido, está ali mexendo no celular. O colega veio no carro particular aqui nessa via e eu parado no ponto. Ele tentou desviar do colega, bateu no colega e bateu no fundo do ônibus e acabou se machucando aí. O serviço de atendimento móvel também já foi acionado? Já foi acionado já, o atendimento móvel está a caminho. Ele falou que você está sentindo alguma dor em algum local. Dá pra ver que até a bota dele também saiu do pé, né? Mas aparentemente, pelo que estou olhando ali, estava olhando, deve ser o quadril dele que está bem inchado ali, né? Você está sentindo dor em algum local? Perna direita. Não estou conseguindo mexer, não. Você foi fechado por um carro? Sim. Está sentindo dor na perna direita? Estava saindo do trabalho, indo pra casa? Pegar e não pegar cliente. Você roda como motorista de aplicativo, é? Isso. Obrigada pelas informações melhoras aí pra você, viu? Ele está ligando aqui pra alguém da família. Como ele falou, a perna direita dele, ele está sentindo dor. A ambulância já foi acionada. Como ele explicou, né? Ele estava indo pegar uma passageira que ele roda como motorista pelo aplicativo. Quando foi fechado por um carro, tentou desviar e acabou colidindo com esse ônibus. Isso. Deus ajude que dê tudo certo, né? Que fique tudo certo com ele aí. Foi logo na entrada ali, né? Quem não conhece ali a região. Aquele acesso que tem pra orla ali para a entrada da Vila Amados.